Viavai está começando com a sua liquidação anual, é isso mesmo. Toda loja está com 30% de desconto. Quando eu digo toda loja, eu digo que todas as peças de todas as coleções dessa estação, sem retirar nada, inclusive peças que chegaram semana passada que a gente esteve em São Paulo, já entram na liquidação. Por quê? Porque o inverno só está começando, você faz uma compra inteligente. Dia 21 começa o inverno, você já vai usar peças dessa estação durante 3 meses e pagar 30% de desconto. Tudo entra nessa liquidação. Peças como essa aqui, por exemplo, olha, esse casaco aqui é da Printing, essa camiseta aqui com estampa de gato maravilhosa, de seda também, super efeito. Essa pantalona aqui, que é da Iorani Rabelo, dessa estação, entram nesse desconto. Esse casaco é maravilhoso, ele é todo de seda e aí todo com detalhes de paetê por baixo. A base dele é paetê. Aqui nós temos uma outra peça na mesma cor, olha só, essa aqui é de uma marca de BH. A saia longa listrada de seda também, da Iorani Rabelo, tudo com 30% de desconto. Todas essas peças aqui são de BH, Iorani Rabelo e diversas outras marcas que você encontra com exclusividade aqui na Via Vai, com 30% de desconto. Olha, esse casaco aqui também é da Iorani, que faz parte das peças listradas, né? É um blazer de seda listrado, uma camisa lima e uma calça branca. Você viu quanta coisa bonita? E tem mais. As listras você sabe que fizeram e vão fazer história, né? Fizeram no inverno, o inverno vai começar ainda e no verão elas seguem em preto e branco. Aqui nós temos algumas opções em vinho. Olha, essa calça reta, sequinha, em vinho e branco. Uma camiseta da Iorani, toda trabalhada com taxas e cristais e um colete de couro também da Iorani. Aqui nós temos um vestido, que é da Áurea Prates. Ele é uma malha encorpada com detalhes em pedrarias nos ombros. Essa camisa é maravilhosa, ela é da Áurea Prates, toda com detalhe de pérolas e cristais. Ela é transparente para você usar com uma regatinha. A manga dela é toda larga, com um punho largo. Aqui nós colocamos com uma saia reta na altura do joelho, listrada. Você poderia pôr com uma pantalona preta, por exemplo. O blazer listrado, em duas cores, regata branca e calça branca, com detalhe na lateral. Essa calça aqui é da Calça. Então, isso aqui são algumas opções que eu fiz questão de mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia, que é toda a coleção atual. Se você quer se vestir com elegância e sofisticação, usando a moda atual e com desconto de 30% neste momento, o local certo para você ir é vir na Via Vai. Confira o nosso editorial. Você vai ver produções belíssimas que estão à sua disposição por um preço pequenininho. Música 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 Música